Na manhã de hoje foi lançada oficialmente a caminhada Passos que Salvam, edição 2017, que tem como objetivo a conscientização sobre como identificar os principais sintomas do câncer infanto-juvenil, além de arrecadar fundos em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Nos últimos anos, Araras encaminhou mais de mil, fez mais de mil atendimentos para pacientes aqui de Araras. Foram mais de 100 pacientes, são mais de 100 pacientes que tratam em Barretos. E esse atendimento não é um atendimento mensal que daqui a um ano a pessoa está liberada. Não, o paciente vai ser atendido por lá para o resto da vida. Então, Araras, de uma certa forma, pode colaborar, retribuir, de uma certa forma, com um pouco do que o hospital faz por esses pacientes. O câncer infanto-juvenil é a segunda maior causa de mortes nesta faixa etária. A caminhada Passos que Salvam é voltada para o câncer infanto-juvenil. Hoje, o índice de cura aqui no Brasil varia de 50% a 60% de todos os casos. Então, vamos pensar que no universo de 100 crianças com câncer, de 50 a 60% acabam sendo curadas. E 40% perdem as suas vidas. E isso se deve muito à falta de conhecimento acerca dos sinais e sintomas da doença. Levar informação a respeito dos sinais e sintomas. Mostrar para a população que dores de cabeça, que manchas roxas, que náuseas ao acordar, que dores ósseas, que sangramentos na gengiva, que ínguas no pescoço, que uma infinidade de sintomas confundidos com outra doença nessa faixa etária, são sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil. Todas as cidades participantes podem enviar um médico para passar dois a três dias no hospital para receber uma capacitação intensa de sinais e sintomas dessa doença. Então, como que funciona? São médicos dos Estados Unidos que vêm para o Brasil, além do corpo dos melhores médicos no Brasil do infanto-juvenil, que vão capacitar esse profissional. Ele volta para Araras como caráter de médico referência do infanto-juvenil de Barretos. Então, qualquer caso que a escola tenha, que seja um caso que possa ser um câncer, que tenha algum sintoma, algum sinal que pode ser de câncer, será encaminhado para esse médico e ele fará a triagem. Caso positivo, ele tem total acesso para o hospital de câncer de Barretos para na outra semana ou no outro dia a criança estar recebendo o tratamento. A secretária de Educação fala da importância da participação dos diretores e professores da rede. Nós trabalhamos com 80 diretores, gestores, que eles estiveram presentes. Na última reunião tivemos escolas estaduais, municipais, particulares, ensino superior, para que junto nós possamos nos sensibilizarmos e atingir o maior número de pessoas que nós conseguirmos. A voluntária Melinha Pereira Nascimento destaca a importância da prevenção. A gente sabe que é com a prevenção é que nós vamos diminuir esses índices e com tão pouca adesão nossa, que é um kit no valor de R$ 35,00, que nós vamos poder, de uma certa forma, estarmos ajudando. A caminhada Passos que Salvam tem o apoio da Prefeitura de Araras e acontece no dia 26 de novembro.